E nós teremos agora, como a Graça falou, uma palestra muito especial da OneTrust com o tema Alavancando Resultados no Setor de Agronegócios, através do Programa de Privacidade de Dados. E ao final, atenção, sortearemos um gift card de 50 dólares. Boa sorte a todos. Bom, e vamos à palestra, com a participação do analista de segurança da informação da Fiat Grill, Felipe Conto, e do executivo de clientes da OneTrust, Luigi Ponteal. Muito bom dia, bem-vindos, Felipe e Luigi, fiquem à vontade. Tudo bem com vocês? Olá, bom dia. Bom dia, Ágil. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, a vocês, uma boa apresentação. Obrigado, Ágil. Obrigado por todo o apoio. Então, vamos nessa. Bom dia, oficialmente, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Espero que estejam aproveitando o evento e é um prazer estar aqui com vocês. Aproveito para iniciar essa conversa agradecendo aos organizadores do evento, Security Leaders, pelo espaço para colocarmos um assunto tão relevante em pauta, proteção e privacidade de dados. Meu nome é Luigi, sou executivo comercial da empresa OneTrust e vamos direto ao assunto de hoje. Como alavancar resultados no setor de agronegócios através do programa de privacidade de dados. E para essa, nessa conversa, convidamos um dos nossos clientes estratégicos no segmento de agronegócios, a empresa FIA Grill. Na sequência, o Felipe irá conduzir a conversa na perspectiva de um privacy champion da organização. Mas antes, quero começar dando uma visão geral e rápida da OneTrust. Para quem não nos conhece, a OneTrust é uma empresa americana, fabricante de software com mais de 5 anos de mercado. Nós fomos pioneiros na categoria de software de gerenciamento de confiança. É importante saber que quando dizemos software de gerenciamento de confiança, isso significa unificar e operacionalizar diversas frentes que tangem ao compliance, como privacidade e governança de dados, gestão de risco, ética e sustentabilidade. Tudo isso em uma única plataforma. Atualmente, mais de 12 mil clientes confiam na OneTrust para ajudá-los em seus desafios de confiança. No Brasil e na América Latina, são mais de 600 clientes e seguimos em plena expansão. A companhia conta globalmente com mais de 3 mil funcionários, sendo que quase metade do time é dedicado para a pesquisa e desenvolvimento da tecnologia. Por fim, não somos apenas uma plataforma de tecnologia. Possuímos nossa Trust Community, que é uma comunidade com mais de 20 mil membros que são especialistas em diversos setores, colaborando e impulsionando o futuro desse mercado. Mas agora vamos voltar aqui para o assunto. Felipe, dentro desse contexto, sabemos que a FIA Gril tomou a iniciativa de criar confiança no seu ecossistema de forma estratégica e conseguir ultrapassar muitas barreiras, além de implementar um programa para a medicação dos riscos. Quebrar paradigmas dentro da cultura organizacional não é nada fácil e conseguir engajar todas as áreas da organização é crucial para se obter um sucesso no programa. Então, por favor, conta para nós um pouquinho quem é a FIA Gril e como foi esse início de projeto. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. É um prazer poder falar um pouquinho aqui da FIA Gril para vocês. Então, a FIA Gril é uma fornecedora de insumos agrícolas. A gente está há 35 anos atuando aqui no mercado do Mato Grosso. É uma empresa referência no fornecimento de fertilizantes, insumos agrícolas. E a gente trabalha também na parte de grãos, compra e venda de grãos e biodiesel. A gente conta hoje com cerca de 500 colaboradores e mais de 2 mil clientes espalhados pelo Brasil. E diversas filiais também espalhadas pelo Mato Grosso, pelo interior do Mato Grosso. E algumas ali também no Tocantins. A gente tem alguns dados aí do nosso faturamento de insumos, a quantidade de grãos que a gente conseguiu comercializar esse ano. E também um pouco dos nossos números no biodiesel também. Então, a FIA Gril tem aí essa atuação no mercado. E o que a gente pode falar um pouquinho aqui é que a FIA Gril conseguiu progredir muito aí na privacidade esse ano com a OnTrust. Ótimo, ótimo, Felipe. Muito legal conhecer melhor a FIA Gril. Os números realmente são altos. E por vocês serem uma multinacional, a complexidade da operação fica ainda maior. Então, vamos colocar todas as informações na prática. Conta para nós como foi a construção do programa na perspectiva de quem já atuou em diversas disciplinas dentro da jornada regulatória. Então, a gente teve um desafio muito grande aqui na FIA Gril. Então, a gente começou ali a implementação. E no começo a gente utilizava ali, vamos dizer assim, por mapeamento, era planilha Excel compartilhada com as áreas. Isso acabava causando um pouco de confusão. Usava formulários ali para fazer avaliações de operadores. Ou formulários até para, às vezes, coletar alguma informação que a gente ia utilizar ali na parte de estrutura da implementação. O controle de riscos também relacionado à privacidade era feito por Excel. Então, a gente precisava utilizar algo que integrasse ali e fizesse a gente agilizar essa implementação, a adequação aqui à LGPD, melhorar a nossa privacidade aqui. Então, depois que a gente começou a utilizar a ferramenta, a gente passou ali dessas planilhas de Excel, tudo, para os módulos da OneTrust. Então, a gente começou a utilizar o mapeamento de dados, a automação das avaliações. Então, todas as atividades de tratamento, a gente colocava ali no mapeamento de dados e a gente coletava isso através da automação das avaliações. Essas avaliações já eram enviadas ali para os nossos colaboradores. Eles conseguiam preencher isso e isso já caiu ali no módulo de mapeamento. Os riscos também, a gente começou a tratar todos eles ali através da plataforma. Então, essa integração da plataforma ajudou muito a gente, não só nesses módulos, também ali a gente não tinha cookies nos nossos sites, a gente passou a utilizar todo o scan, toda a ferramenta através ali da OneTrust. O módulo de consentimento universal, a gente não conseguia fazer a gestão desse consentimento, a gente não tinha isso aqui ainda na FIAGREA implementado. A gente passou a fazer isso com a OneTrust, também ajudou muito a gente. E a parte de solicitação de titulares de dados, que a gente fazia pelo e-mail, e isso é uma dificuldade muito grande, porque acaba poluindo muito esse e-mail. Não vem só ali solicitação de titulares, nesse e-mail do DPO, por exemplo. Então, a gente substituiu esse e-mail do DPO para solicitação de titulares de dados da OneTrust. Então, a gente deu um upgrade muito bom aqui e agilizou bastante a implementação junto com a OneTrust. Perfeito, Felipe. Então, vocês identificaram dores nesse início de projeto e perceberam que precisariam de apoio para algumas das disciplinas do programa, como tecnologia e consultoria especializada. Então, entrando um pouquinho mais nessa questão de tecnologia e parceiros, como que foi esse processo para vocês, para escolher o parceiro, para nos escolher como parceiro estratégico com o projeto? Ah, é um prazer falar isso para o público. A gente esteve ali, a gente verificou vários fornecedores ali, então, para a gente, por que a gente acabou escolhendo a OneTrust? A gente viu ali que era uma ferramenta com market share grande, uma ferramenta já validada e reconhecida no mercado. A apresentação da ferramenta para a gente foi muito boa, porque a gente via, principalmente para os gerentes, que eles tinham uma dificuldade de entender a ferramenta. Então, a apresentação da OneTrust mostrou um diferencial também para a gente. Então, a gente conseguiu compreender bastante a ferramenta ali, o suporte que a ferramenta tinha era muito bom, as certificações ali e a base de conhecimento eram boas. Então, isso foi um diferencial para a gente. Por quê? Ia precisar qualificar alguns colaboradores aqui para conseguir utilizar a ferramenta. Então, isso agilizou o processo para a gente e foi um diferencial ali na hora de escolher. Apresentou o melhor custo-benefício, foram muitos flexíveis nas negociações e os consultores também ofereceram muito apoio. Então, esses foram os diferenciais aí que fizeram a gente escolher a OneTrust. Que legal, Felipe. Fico contente em ouvir e a gente ter essa oportunidade de colocar para o mercado essa parceria aí que está cada vez mais consolidada. E você abordou alguns pontos muito importantes, Felipe, como os mecanismos para monitoramento, automação dos processos, gestão de riscos e diversas formas de controles automatizados. Isso torna a empresa mais confiável, uma vez que os dados passam a ser íntegros e disponíveis para diversas camadas da organização. Dentro de grandes organizações como vocês, Felipe, uma questão muito sensível é a tomada de decisão de forma holística e, atrelado a isso, uma visão de negócios e impactos dessas decisões nos negócios. Então, por favor, comenta um pouco sobre a estrutura de governança de dados da FIAGRIU e a sinergia do escritório de privacidade que vocês têm, como que isso é orquestrado. A nossa estrutura hoje aqui, a gente tem ali um time de privacidade, que faz toda essa parte da governança, e esse time hoje é formado ali pelo DPO, por uma assistente de privacidade e por mim que dou um apoio ali na parte de segurança da informação. Anteriormente eu atuava apenas na parte de privacidade, atuava como analista de privacidade, hoje eu estou mais nessa parte de segurança da informação, mas a gente tem essa equipe, então a gente consegue fazer uma boa gestão, atender as áreas. E hoje, com a OnTrust, a gente conseguiu automatizar os relatórios, as avaliações. Então, os relatórios já vão sendo emitidos ali conforme a nossa configuração que a gente fez na ferramenta, o que é bom para a gente, porque a gente consegue atuar com essa equipe reduzida. As avaliações, por exemplo, das atividades de tratamento para a gente fazer um monitoramento, uma atualização, elas vão sendo enviadas ali periodicamente para a gente manter ali a nossa privacidade, manter tudo certinho. Além disso, a gente consegue ali também, através disso, dar um apoio para o DPO ali na tomada de decisão e também para as áreas de negócio, conforme a gente vai sendo demandado. A gente recebe algumas demandas das áreas, a gente tem que fornecer relatório, colocar os riscos ali para eles, então a ferramenta auxilia bastante a gente nisso e também diminuiu bastante o tempo médio nas atividades para a gente. Não só isso também, a questão ali de melhorar a imagem para o mercado também, os clientes veem que a gente realmente protege os dados deles que estão aqui, além de orientar melhor os colaboradores na FIAGRI através desse mindset. Também melhorar a nossa gestão através do controle ali das atividades e dos riscos relacionados a isso, além de todo o workflow ali que hoje a OneTrust oferece isso aqui para a gente, o que faz com que a gente consiga avaliar melhor ali tanto isso como os operadores com quem a gente vai compartilhar dados, os ativos que a gente utiliza aqui para armazenar algum dado, alguma informação. Excelente, Felipe. Obrigado por detalhes tão ricos aí do programa. Acho que ficou muito claro a importância da continuidade do projeto. Então, todo esse esforço para a construção do programa tem que ter manutenção, ajustes e adaptações contínuas, certo? A gente está aí já com uma lei em vigor, mas é uma lei também que está se finalizando de construir, as autoridades estão ainda numa fase também de entendimento de mercado. Então, para a gente direcionar o encerramento aqui da nossa conversa, Felipe, comenta um pouco como que vocês estão vendo o futuro da privacidade relacionando como vocês pretendem amadurecer o programa aí na FIA Gril? Aqui, eu acho que a nossa visão é assim, é manter essa gestão da proteção de dados, fazendo ali o monitoramento das atividades de tratamento, manter as avaliações dos operadores, né? E fomentar ali boas práticas de segurança, técnicas e administrativas, né? E conseguir também aprimorar a parte de transferência internacional de dados, né? Porque a gente acaba lidando aqui com um pouco de GDPR ali, né? Com outras legislações. Então, a gente tem países ali que estão ali no escopo da GDPR, da PPL, que é no caso da China, né? A nossa controladora é uma empresa chinesa. Então, a gente tem que lidar também com essas legislações e a gente quer aprimorar isso através ali de cláusulas contratuais padrão ou específicas, né? A dependência de cada caso, né? E também fazer ali uma implementação melhor da nossa política de retenção e descartidade. Esse é um hábito que normalmente as empresas não têm, que é descartar esses dados, né? Então, a gente tem um desafio muito grande e a gente quer fomentar isso um pouco melhor, né? Implementar isso aí no futuro. Além também de finalizar a implementação do Data Discover e do catálogo de dados, porque quando a gente tem, por exemplo, uma solicitação de um titular de dados, se a gente precisa eliminar algum dado ou corrigir alguma coisa, o Data Discover auxilia bastante a gente nisso também. Então, a gente quer finalizar essa implementação para a gente continuar sempre melhorando a nossa estrutura de privacidade. Ótimo, Felipe. Parabéns por todas as conquistas até agora. Estamos chegando ao final da nossa conversa. Foi um prazer dividir contigo esse espaço para a gente levar um assunto de novo tão relevante para o mercado no momento que se fala tanto de privacidade de dados e também obrigado por toda a parceria. Vamos juntos continuar aí nessa jornada. Quero encerrar mostrando que a confiança é uma vantagem competitiva comprovada. Para isso, eu trouxe alguns dados interessantes dos relatórios do Edelman e do BCG que basicamente mostram que os indivíduos que confiam em uma marca são sete vezes mais propensos a pagar mais pelos produtos e serviços daquela organização, também sete vezes mais dispostos a compartilhar mais dados para permitir um uso mais inovador deles e também seis vezes mais fiéis às empresas ao longo do tempo. Ou seja, pessoal, resumindo, a confiança é muito além de um programa de privacidade. De fato, ela traz um valor agregado muito alto e um impacto positivo aos negócios. No final das contas, a confiança afeta os resultados das organizações e pode ser uma enorme vantagem competitiva. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Boa tarde. Bom dia, desculpa. Muito bem, muito obrigado, Luíde. Muito obrigado, Felipe. Temos tempo para uma pergunta, Leia Graça. Olá, bom dia. Temos, sim, ótimo case, Felipe e Luíde. A gente sempre fala no Security Leaders que a gente adora case de sucesso, porque a implementação ali na prática é o dia a dia, é muito bacana, parabéns, um case muito incrível. E chegou aqui uma pergunta do Alan Soares do TRT. Ele perguntou assim, acho que o Luíde vai conseguir responder para o Alan, as empresas menores do ramo de agronegócios também estão tendo sucesso na adequação à LGPD ou a grande parte ainda está em não conformidade com a lei. E ele parabeniza muito aqui também o case que você trouxe, Luíde. Ótimo. Obrigado, Leia. Obrigado pelo apoio, Alan. Se você quiser parar até o compartilhamento aqui da tela, que a gente consegue te ver melhor. Isso, perfeito. Alan, muito obrigado pela pergunta e Felipe também sinto a vontade aqui para colocar os seus pontos. Entendo que a privacidade de dados é para qualquer organização que tenha um tratamento de dados, independente do tamanho. É para todo mundo, hoje está em um território nacional, a LGPD abrange todo o território brasileiro e é uma preocupação, sim, para todos os segmentos. É claro, quando a gente está falando de volume maior de dados, de informação, torna-se mais complexos os processos e orquestrar, de novo, isso da automação e deixar o dado íntegro e disponível é o grande desafio. Mas, ainda assim, existem recursos e ferramentas para empresas de menor porte para também se utilizarem da tecnologia e poderem ter uma gestão adequada, de novo, para a tomada de decisão, que acho que é o que hoje as empresas precisam ter a visão muito clara dos impactos que isso traz para os seus negócios, para os seus clientes e investidores. Perfeito. Felipe, você quer complementar também rapidinho, ainda dá tempo de a gente complementar. Complementando a fala do Luiz, o que eu acrescentaria seria o seguinte, quando a gente iniciou a implementação aqui, realmente a gente via que faltava muita coisa ali para a gente ter uma estrutura de privacidade adequada, mas a gente consegue observar que outros players do mercado do agronegócio também estão indo atrás disso, estão se adequando para a gente conseguir atender o mais breve possível todas as exigências da lei. A gente viu até o Arthur comentando anteriormente agora que a NPD toma algumas medidas, lança ali algumas orientações, então a gente está sempre atento a isso e o que a gente consegue observar aqui, pelo menos no Mato Grosso no mercado do agronegócio é que as empresas também estão correndo atrás aí. Perfeito, muito obrigada Felipe, Luiz, ótima apresentação e eu passo a palavra agora para você, Angelo, obrigada. Muito obrigado você, Leia Machado, que é editora do portal Security Report. Parabéns aí, muito obrigado mais uma vez Luiz, Felipe, parabéns aos dois aí pela apresentação. Obrigada. Obrigada. Obrigado.